Fala galera, Garcia aqui, trazendo para vocês mais um vídeo, galera, e no vídeo de hoje Cara, assim, na moral Cara, isso daí já beira o absurdo, meu amigo O cômico, o hilário, o... Cara, não é nem mais choro, entendeu? Não é nem mais choro Tá aqui, sem conexão com a internet, mas o negócio é esse daqui, cara Pra não ficar perturbando aqui, blim, blim, blim Fazendo toda hora barulhinho, entendeu? Mas cara, isso aqui não é nem mais choro, meu amigo Mas tá, vamos, vamos na onda dos Inzentões Thor de God of War God of War Ragnarok é o auge da força masculina Diz campeão de levantamento de peso É, ele tá aparecendo mesmo, aqueles carinha lá que faz levantamento de peso Que joga, que joga galão pra trás, assim, lá em cima, lá pra passar da parada Ele tá aparecendo, né? Mas, né? Segundo o campeão britânico, não sei quem das quantas Qualquer velho tolo pode ter abdômen Mas mais uma barriga poderosa é sinal de um homem forte Tão só forte pra caralho Então, beleza, né? É isso daqui O Thor da Santa Mônica Fala lá, durante a apresentação Blá, blá, blá Galera calma, matando E sonistas vão chorar Goste ou não Thor The God of War É o auge da força masculina Como um atleta de força Há uma semana Não Há uma correlação entre Volume de força No levantamento de peso E as classes mais competitivas E as classes mais competitivas São abaixo de 110 quilos Caras que estão levantando várias vezes seu peso corporal Eles Eles não serão Eles não serão altos Eles serão volumosos Gordos Nem todos esses caras vão ter abdominais Abdominais Tá bom Nem todos eles vão ter abdominais Tá bom Longe disso Eles terão uma camada de banha Uma camada de banha sobre ele Uma barriga poderosa Thor Poderoso pra caralho Sou poderosíssimo Qualquer velho tolo pode ter abdômen Sim, eu estou olhando para você Senhor não sei quem das quantas O cara que faz o Thor lá na Marvel Mas uma barriga poderosa É sinal De um homem forte Aí coloca aqui O carinha lá Que faz O Thor O Thor Do Ragnarok O Thor da Marvel Tá Aí isso daqui Que os sonistas Choram Né E não é nem sonista É mídia Já encheu o caralho do saco Meu amigo Já encheu o meu saco Já Meu saco Já tá cheio Eu preciso Botar pra fora Entendeu Porque já Tô já de saco Cheio Já dessa porra Parem de ser Escroto Não gostaram De vosso Thor Até quando Vocês vão ficar chorando Que aí Não Fala É liberdade Artística Do 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 artista O artista Quis fazer assim Blá 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 Mas parem Com essa porra Parem de querer Cara Então tá bom Então tá bom Então o Thor O Thor Ele é assim Né Porque Ele levanta Ele levanta peso Tá bom Então Ele é assim Por causa disso Mas você não vê Levanta É Você tem a ver Levanta A dor de peso Com aquelas tetas Mas Né Cara Estamos falando De mitologia Você vê o Kratos O Kratos Não tem essa barriga toda Você vê o Zeus O cara tá trincadaço Meu amigo Aí chega no Thor Fazem essa porra aqui Já vou Vou falar de novo Achei o visual do Thor Legal O cara só tá gordo O cara pega E coloca assim Porra Ele estava Ele cansou de ficar De ficar lutando Não sei o que Não sei o que Ela não tinha mais Propósito de luta Agora ele tem um propósito De luta Pronto Você coloca essa porra Na história Vai ficar melhor Eu tenho que ficar chorando Que Não Vocês tem que gostar do Thor É porque ele É porque ele Entendeu? Não Ele levantava peso Ele levantava Barril de caixa De Hidromel É de tanto levantar Barril de hidromel Poxa O cara é levantador De peso De hidromel Cara Para e conheça Nos olhos Meu Thor Ah Por favor O Thor Legal Pô Você queria o que Louro Abdome Definido Me 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 Terra Cara, parem de ser escrotos Parem de ser escrotos O único personagem mais ou menos escroto que eu vi Escroto assim, entre aspas Mais ou menos assim, zoado É Hephaestus Que eu vi no God of War É Hephaestus Entendeu? É Hephaestus Do martelinho lá Que forja os raios de Zeus Que é casado com a Afrodite A Afrodite mete o chifre nele Então, tipo Que não tem nenhuma Nenhuma obrigatoriedade de ser foda Mas você está falando de Thor O deus do trovão Porra, cara É Thor E nego ficava Caraca, mano Imagina Thor vs Cara, ninguém Parem de ser hipócritas Absolutamente ninguém Quando você termina a porra do God of War Ninguém imagina O Thor É essa chupeta de baleia Ninguém imagina isso Todo mundo imagina que o Thor É um cara fodão E não sei o que Não precisa ser o Thor da Marvel Não precisa ser o Thor dos Avengers Aí nem que ele fosse o Thor dos Avengers Tava legal Por quê? Caraca, velho É... Você pega lá o... Todos os deuses lá que apareceram até agora Nenhum deles é obeso Aí o Thor é obeso Aí... Aí vocês querem falar que é de levantamento de peso Então ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma barregada no Kratos Fala que é uma homenagem Um Asterix e o BX Pronto Mas, cara Parem com isso Parem com isso Beleza O Thor de repente vai ser fodão Não sei o que Não sei o que lá no jogo Mas... Parem Isso já está Já encheu Entendeu? Para Isso já encheu É igual lá A L E a outra menininha lá Não tinha nenhuma necessidade de colocar aquilo Vocês colocaram Vocês assumiram a parada lá E beleza Tocou o barco É aquilo lá mesmo É aquela merda lá mesmo Né? E agora lá o menininho O menininho que era uma menininha E agora o menininho Beleza Tocaram o barco O Thor é um gordo Acabou Toca o barco Cara Vocês Vocês estão fazendo um bagulho Um escarcel danado Só porque o Thor é gordo Vocês estão colocando Maluco lá Para dizer que Aqui eu estou vendo Só um cara Que faz levantamento de peso Que não tem um abdômen definido Só isso Falando que Nem todo mundo tem Pô Tá Vai malhar Que você vai ter um Vai malhar Que você vai ter um Se não tiver É a vida Nem todo mundo tem O que é da vida Então tipo assim É mais um choro É mais um choro Eu fiz um vídeo aí Mostrando que Como seria A luta do Do Kratos Com o Thor lá O que seria Legal ver O que Me mostraram isso daqui Então tipo Cara Dá uma olhada lá Vai rir lá Porque cara Esse Thor aqui Tá parecendo O Tiff O Tiff Tá ligado Tá parecendo Mas Tá bem feito Diferente daquele Doente mental Tá bem feito Mas é gordo Só isso Pronto Ninguém tá zoando O cara que ele é mal feito Que ele é isso Que aquilo Que ele é aquilo O outro Só estamos falando A proposta Poderia ser Diferente Ele poderia ser Tipo baldo Um físico Normal Para um deus Não Uma chupeta De baleia Uma chupeta Da Yomungand Né Então tipo Cara É isso daí O povo Vai até O fim Com este Thor Nego Vai zerar Só não vão falar Que o Thor Tá bem mais bem feito Do que o Kratos Né Porque beleza Se o Thor Tá assim Ele vai dar um tapa Na cara do Kratos Acabou Pronto Não O Thor ganhou Acabou Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Ter luta Ele vai dar um tapinha Na cara do Kratos Acabou Afinal de contas O Kratos Não levanta peso O Kratos Só é um deus Um deus velho Acabado Mas tira Mas tira a força Do cu Pra ficar fortão Pra ficar fortinho Né Então tipo Totalmente abalado Psicologicamente Por causa Da culpa dele Próprio Então Mas que Tá bonito Tá bonito Tá bem feito Mas o bicho é gordo Entendeu O cara é gordo Acabou É gordo Acabou Ele não é gordo Ele é Gordo Bem espaçoso Ele é gordo Para Caralho Como diz o Vilela Entendeu Ele é Gordo Tá bom Então Parem Com isso Acabou E Zé Fini Tá na boca do Brasil Entendeu A arte Não tem como eu dar zero Mas A arte tá foda pra caralho Mas o cara tá gordo Então Aceita Entre para Aceita Aceita Que dói menos Então galera É isso daí Valeu Falou Fui